Perashat Vayera O início da Perashat nos conta que Abram Bavino, mesmo depois de ele próprio se fazer a circunstição, o Brit Milá, e ele ficar, uma pessoa de idade, 99 anos tinha, quando ele fez a Milá, no terceiro dia, que na época era o dia mais dolorido, ele senta na porta da tenda para esperar algum convidado, alguma pessoa, algum viajante que passe no meio do deserto e entre na sua tenda para atender-lo, ao ponto que Hashem quis fazer um favor para ele, e ele fez um dia extremamente caluroso, que Roma Yom, bem quente, não tinha ninguém na rua, ninguém, mesmo assim Abram, quando viu Hashem que Abram estava sofrendo por essa situação, mandou os três anjos, como se fossem três, Ishmaelim viajando de um lugar para outro para convidá-los. Conhecido a história. Mas Abram Bavino, a casa dele era aberta para todo mundo. E não estava aberta. Ele servia para as pessoas do bom e do melhor. A língua, se você pegar as partes animais de toda a carne, cada animal tem uma língua. Então, quer dizer, é uma peça cara. Por quê? Porque você não tinha freezer para guardar o resto da carne. Ele degolou três animais para servir três línguas a três pessoas. Então, além dele atender e abrir a casa para as pessoas, ele atendia de uma melhor forma. E para de quem está falando? Quem eram os convidados de Abram? Não eram nem ministros, nem diputados, nem presidentes, eram pessoas, nem banqueros, eram pessoas simples, que andavam pela rua, que viajavam de um lugar para outro no meio do deserto. É uma característica da Achnassat Orchim, que ama Israel, que o povo de Israel assumiu ela de uma forma muito forte. A Achnassat Orchim tinha, principalmente, antigamente, e até hoje em dia tem lugares específicos que tem a chsaniot, pessoas que viajam, não tem onde comer. Hoje é mais fácil tudo isso. A pessoa pode levar comida, mas as viagens antigamente eram muito longas. Então, a pessoa chegava em um lugar, ele chegava a ler o Shabbat, então já o gabai da sinagoga, o Shammah, que está lembrando a você, que precisa comer, tinha dez, doze pessoas, ele colocava cada um. E assim, todos os judíos em todos os lugares faziam a chsaniot. A chsaniot para pessoas que eram visitas e não tinham onde comer. Mas se a gente analisar, tem alguma coisa que está se perdendo nesse sentido. Eu vou lhes dizer, antigamente as casas, os apartamentos eram extremamente pequenos, inclusive quartos. O banheiro ficava, o banheiro se entrava para todo mundo, para talvez toda a vila. E as casas tinham uma cortina para dividir entre recinto e recinto, a cozinha, a noite virava dormitorio. E as pessoas, mesmo assim, traziam a gente para casa. Quando era necessário. E sobre isso, tem uma coisa interessante, eu vou lhes dizer. Antigamente, quando os apartamentos tinham um ambiente, um ambiente, então as pessoas convidadavam, entrava o casal, os filhos e os convidados. começaram a ter dois dormitórios, então um ficava um casal e outro os filhos. Três dormitórios, um ficava o casal, outro os filhos e outras filhas. Quatro ou cinco dormitórios, nem o casal fica na casa. Porque estão o tempo inteiro viajando. As pessoas, às vezes, têm mansões grandes, mas para você poder entrar, e para ele convidar uma pessoa, para ele chamar alguém dentro de casa. Oh! Tem que passar um portero, outro portero, um segurança, outro segurança. Cadê a Chnazat Orhim? Estamos ficando um pouco mais egoístas nesse sentido. Por isso, é muito importante estudar estes assuntos. Vocês veem. Abraham Abino não fazia diferença, claro. Antigamente não existia a diferença entre Amistrael ainda não existia. Então Abraham propagava o nome da Shema em todos. Mas você, como Yudi, esteja atento. Veja uma pessoa que precisa convidar. Veja alguém. E convide. Traga alguém para casa. Não precisa ser que você vai fazer uma festa. os manjares que vai colocar. Não vai precisar colocar saudade e amor. O que você tem. Mas abra a sua casa. Abra a sua casa. Que seus filhos vejam essa Chnazat Orhim. É muito importante. porque isso mantém, certo? Essa bela conduta que em todos os tempos Amistrael teve. Hoje em dia existe a Chnazat Orhim. Nós temos a Amistrael dentro, nos hospitais. Inclusive, nos hospitais tem um quarto, os Yudim do lugar, principalmente nos Estados Unidos, onde são lugares longe, esses hospitais grandes. a comunidade que fica perto dos hospitais se ocupa das pessoas que talvez vêm de outros países. Dan para eles um lugar para dormir. Dan para eles comidas. Dan para eles tudo o que eles precisam. De onde vem isso? De Abra a Vino. O Yudim sempre pensa no outro. Sempre. Nunca só nele. Sempre também pensa no outro. Sempre. Gmach. Caixas de empréstimos sem juros. Quantas tem dentro do povo judeu? Gmach de roupas. Pessoas que transfiren roupas usadas. Gmach de móveis. Gmilut reset. Tudo isso entra nesta conduta de Abra a Vino. O Yudim não é o egoísta. Ser egoísta é o anti, a antítese do Yudim. O Yudim é para os outros. E isto nós aprendemos de Abra a Vino. Abra a sua casa. Abra a sua casa. Não feche ela. A Shem te deu oportunidade. Você tem. Então se você vê alguém que precisa, convide ele. Uma saudade que você faz com uma pessoa pode mudar ele. Totalmente. A amizade que vem através da comida e bebida se nos ensina Hamim na Agmará. É muito, muito positivo. Sempre dentro dos padrões do Kasher e tudo mais. Mas faça isso que você vai estar se conduzindo como Abra a Vino. Isso que nós temos. Todas essas parxiotes que nós temos aqui para frente. A conduta de Abra a Mra, a conduta de Itzhak, a conduta de Yacov, toda é para nos ensinar. Tem uma lição. Em todos os detalhes tem uma lição. O início da parxia vai ir a esse. A lição que nos ensina Abra a Mra, como ele se esforçava ao máximo nesta mitzvah muito grande. Shabbat Shalom.